Nesse vídeo nós vamos fazer um quadrinho de parede, ele feito de sementes, três tipos de semente. Eu peguei uma madeira de MDF redonda que eu tinha em casa e eu vou usar agora os três tipos de semente. Eu estou usando aqui a semente da pinha, essa semente aqui que é o olho de dragão, que é conhecido como pau-brasil, e vou usar também a semente da cabaça. Primeiro eu enchei bastante essa peça em madeira e agora eu vou colar as florzinhas de semente. Gente, eu estou usando a cola de silicone e primeiro eu vou fazer várias rosinhas com a semente de pinha e com a sementinha vermelha, o olho de dragão no meio. Você vai colando a semente de pinha, primeiro no centro você coloca uma vermelhinha, que essa semente até ela tem o nome de Carolina, do falso pau-brasil. Você tem dessa semente em vários lugares, a gente pega até nas praças, em todos os lugares que a gente vai e tem dessa sementinha, mas você pode fazer com qualquer tipo de semente que você tiver em casa. Bem, eu fiz então as flores com a semente da pinha e agora eu vou fazer as flores com a semente de cabaça. Eu tirei de dentro da cabaça. Como tinha muita cabaça e muita semente, eu não joguei fora. Como elas são duras, dá pra aproveitar e fazer um artesanato com elas também. O legal é que esse quadrinho, ele fica bem rústico, fica bem diferente. Então, aqui, eu já fiz todas as florzinhas também de cabaça. E agora, eu vou fazer vários círculos com a cola de silicone e vou colar as sementes vermelhinhas, que é a semente do olho de dragão. Ou carolina, melhor falando, né? Eu acho que esse nome fica melhor, a semente carolina. Agora, depois que você passou a cola de silicone, você vai colando as sementes, preenchendo esse espaço que você pôs a cola todinha com a sementinha. Bem, já colei todas. Agora, nós vamos pegar a tinta marrom e vamos fazer uns galhinhos. Com o pincel, você vai fazendo os galhos. Da forma que você desejar. Você vai fazendo os galhinhos, puxando das florzinhas, emendando um galhinho no outro. Você vai fazer isso em toda a peça, em todo o quadro. Eu gosto muito de trabalhar com sementes. Eu acho que fica muito legal. Fica um trabalho rústicos. E sem falar que existem sementes de várias cores. Existem sementes verdes, sementes marrom, vermelhas, sementes amarelas. Então, dá pra fazer cada trabalho muito bonito com semente. Qualquer hora, eu vou fazer pra vocês uma garrafa linda, decorada toda na semente. Vocês vão gostar. Eu fiz uma pra mim aqui, pra decorar a minha casa. E todas as pessoas que chegam aqui gostam demais dessa garrafa toda feita na semente. Bem, eu já fiz em todas elas. Agora, eu peguei a tinta verde. Estou fazendo detalhezinhos abaixo das flores, né? Que é o cálice das flores. Que é aquela parte verdinha que fica apoiando a rosa. Você faça em todas elas. Depois que você fizer esse trabalho, você vai fazer as folhinhas. Você molha o pincel nas cores verde com amarelo e vai fazendo várias folhinhas nos galhinhos. Vocês podem fazer esse trabalho também numa tela, se vocês tiverem em casa. Uma tela. Vocês podem fazer um quadro até de papelão, aquele papelão duro. Vocês podem pintar o papelão reciclando e fazer esse quadro de sementes. Em seguida, você pega o branco pra dar uma... Pra iluminar um pouquinho as folhas. Você coloca, assim, um detalhezinho de branco nas folhinhas. Apenas para iluminar. E agora, você vai fazer um detalhe de acabamento nas beiradas do quadro. Você vai colar, passar a cola de silicone e vai intercalar as sementes. Uma sementinha de cada, fazendo, então, o detalhe do quadro. Pronto. Já está colocado as sementes nas beiradas. E agora, nós vamos colocar o suporte pra prender na parede. Você vai pegar um araminho e um pedaço de feltro e a cola de silicone. Você vai pregar o araminho com a cola de silicone e o feltro aqui atrás, pra que possa servir de suporte para pendurar na parede. E em seguida, você vai passar o verniz marítimo em toda a peça, tanto nas costas, como na frente. Passe duas demões do verniz marítimo. E quero aproveitar pra pedir pra vocês, que aqueles que não se inscreveram ainda no meu canal, sejam bem-vindos. Peço que se inscrevam. E toque no sininho de notificações pra receberem todos os meus vídeos. Viram como foi fácil? Então, até o próximo vídeo. Viram como foi fácil.